E aí, me diga uma coisa, você sabe dirigir um carro? Se você é motorista, sabe dirigir o seu carro, tem um carro, sabe dirigir, tem a carteira de motorista, aqui em São Paulo fala carta de motorista, vou te contar uma história. Você tem seu carro, você sabe dirigir seu carro, você controla seu carro, você é o motorista do seu carro, correto? Então você não tem dúvidas que você sabe dirigir. Hoje, obviamente, tem umas pessoas que são mais cangueiras que outras, sabe dirigir menos, mas você tem consciência que você sabe dirigir. Vamos lá, aonde eu quero chegar com isso? Hoje é mais um diário de um cozinheiro. Eu gosto de escrever isso para depois olhar e também que isso sirva de motivação e inspiração para outras pessoas que estão seguindo ou trilhando o caminho da cozinha, da gastronomia, tá bom? Então vamos lá, você dirige o seu carro, você sabe dirigir seu carro, controla ele muito bem, e aí um belo dia você vai pegar o carro de um amigo, ou do pai, ou da mãe, ou de um parente, ou da esposa, namorada, enfim, namorado, como seja. Você sabe dirigir, você tem consciência disso. Mas aí quando você vai pegar o carro da pessoa, você, onde é que fica a luz? Onde é que eu abro esse porta-mala? É, essa marcha aqui, onde é que eu coloco a ré? Você sabe dirigir, correto? Nós dois sabemos que você sabe dirigir. Mas, quando você troca de carro, troca de veículo, o que acontece? Você tem que passar por uma adaptação. Concorda comigo? E às vezes, quando tem gente ali do seu lado, às vezes não, na maioria das vezes, a pessoa fala, mas não sabe ligar a luz do carro. Nós sabemos que você sabe ligar a luz do carro. Você sabe. Você não sabe ligar a luz daquele carro naquele momento. Você está se adaptando a uma nova realidade. Entendeu? Está entendendo aonde eu quero chegar? Então, vamos falar agora de cozinha. Você é cozinheiro. Você trabalhou em alguma cozinha ou fez um bom curso. E aí você vai trabalhar em uma nova cozinha ou na sua primeira cozinha. E é a mesma analogia do carro. Você vai ter que se adaptar àquela realidade. Realidade essa que, às vezes, não usa fogão. Pois é. Eu já trabalhei em cozinha que foco era fornos. Pasmem. Foco era fornos. Então, eu tive que me adaptar a essa nova realidade. Você vai trabalhar em um canto que não usa fritadeira. Ou que usa fritadeira demais. Ou que você é acostumado a trabalhar com certas poções. E essas quantidades vão mudar. Vou falar de mim. Eu trabalhava em um local em que eu fazia, no máximo, 10 quilos de feijão. A média por dia era 8 quilos de feijão. Alguns dias 10. Alguns dias chegava até as 5. Agora, eu tive uma mudança de realidade. Em que eu faço, como eu fiz agora, mais de 60 quilos de feijoada. Nunca tinha feito. Na caldeira. Quantidades grandes. Ingredientes da atual feijoada que eu estou fazendo hoje. É diferente da que eu fazia. Então, tudo é uma adaptação. Está vendo isso aqui? Me queimei. Num vacilo. Estava lá feijoada há muito tempo. Estava dando o meu horário. De ir embora. Normalmente, quem trabalha na cozinha sabe. Sabe que nós passamos do nosso horário. É constante. A alegria da gente é quando a gente sai do nosso horário. Essa é a alegria. Nossa, eu vou sair do meu horário. Ponto. O que eu fui fazer? Pensei, vou fazer igual o feijão. Vou engrossar o caldo. Esqueci eu que lá tinha costela. Tinha osso ali na feijoada. Fui bater no liificador. Na correria. Falta de atenção. Cozinha também é um local que existe muito perigo. Então, tem que ter sempre atenção. Tenha sempre atenção. E outra. O Alex Atala fala uma coisa que é muito verdade. Não pare. Não fale. Não corra. Não pare. Tem sempre o que fazer. Não fale para não perder a atenção. Você fazer o seu trabalho bem feito. E não corra. Justamente para evitar acidentes. Olha a besteira. Onde foi que eu errei? Fui fazer na correria. Fui bater no liificador. Pegou no osso. O feijão explodiu. Veio mesmo na minha cara. Daqui a queimadura. Cometi um erro de principiante. Porque nova cozinha. Nova metodologia. Novos processos. Estou me adaptando. Entendeu a história do carro? Entendeu aonde eu quero chegar? E eu quero falar para você que pode estar passando por esse momento. E que muitas vezes é até traumático. Você desiste. Não desista. Continue. Continue. Faz parte do processo. E se você chega numa cozinha. E se você tem um bom currículo. Se você é um bom profissional. Muitas vezes você vai ser odiado. É. Pasme. Você vai ser odiado. Por quê? Porque as vezes você chega. Pô. Aquela pessoa ali trabalhou lá na França. Trabalhou com um restaurante Estrela Michelin. Chega no restaurante. As pessoas vão te invejar. É. É isso aí. Vão te invejar. Vão querer ver a sua queda. Infelizmente o ser humano gosta da desgraça alheia. Gosta da desgraça alheia. Ele adora. Tá. Enterro. Vai uma gambada de gente. Quando tem nascimento. Não vai metade. Tá bom. Isso é um fato. O ser humano infelizmente gosta da desgraça. Quer ver um exemplo? Tem um acidente de moto. Tem um acidente de carro na esquina da sua casa. Junta gente. Todo mundo quer ver. O povo gosta da desgraça. Senão o ser humano ele está torcendo muitas vezes. Para que você desista. Para que você não dê certo. Tá. Então. Continue. Não desista. Se adapte. Não tenha medo do erro. Vai ser criticado. Vai. Vai tomar agulhada. Vai tomar agulhada. Relaxa. Faz parte. Se realmente você. Não dá para aquela função. E eu te falo. Normalmente não dá. Quem desiste. Ou quem é realmente. Muito ruim. Muito vagabundo. Muito irresponsável. Pessoas com. Princípios. Horríveis. Normalmente são essas pessoas que não ficam. Mas se você. É determinado. Se você é resistente. Se você quer fazer dar certo. Mesmo errando. Você vai ficar lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você só não precisa desistir. Tá. Você só precisa não desistir. Continua. Aprenda com os erros. E você vai chegar lá. Tá bom? Então. Esse foi mais um diário. A mensagem de hoje é o seguinte. Mesmo você sabendo. Você tem que saber se adaptar. Tem que se colocar em novos desafios. E se colocando em novos desafios. Você vai evoluindo. Evoluindo. Você vai atrair inveja. Você vai atrair inveja. E invejoso. Quer te derrubar. Mas não liga. Não liga. Não fica com raiva. Continua fazendo o seu trabalho. Continua indo. E não ache que você não sabe. Porque muitas vezes. Quando nós estamos nos adaptando. Passa na nossa cabeça. Meu Deus. Eu estou preparado. Eu não sei. Nada disso. Você sabe. Você só está se adaptando. Tá bom? Então. Fica com Deus. Vamos que vamos. Se gostou. Me acompanhe nas redes sociais. Curta o vídeo. Compartilha. Se não concorda. Comenta aqui embaixo. Até a próxima. E espero que essa queimadura sare. E não fique nenhum tipo de cicatriz. Que eu não estou afim de ficar igual ao Scar fez.